Um acidente inusitado foi registrado na linha 2 de maio, quilômetro 4, no município de Seringueiras. A ponte sobre o rio 2 desabou enquanto um caminhão basculante trafegava pela via, fazendo com que o veículo caísse nas águas do rio. O motorista, cuja identidade não foi divulgada, conseguiu sair do caminhão sem ferimentos graves. Mas o incidente não terminou por aí. De acordo com o relato do próprio condutor, ao desligar o caminhão e tentar se afastar do local, ele foi atingido por uma descarga elétrica do peixe da espécie poraquê, também conhecido como peixe elétrico. Durante o momento, ele sentiu uma forte dor no corpo. No entanto, apesar do incômodo causado e das dores sentidas, ele não precisou de atendimento médico imediato. A Secretaria de Obras do município se responsabilizou pela remoção do caminhão do leito do rio. A estrada onde ocorreu o acidente é de responsabilidade da prefeitura. Segundo representantes do órgão, o tráfego na região será desviado temporariamente até que os reparos sejam concluídos. A Secretaria de Obras do município